Eu tenho um anúncio a fazer, Lene Valhalla é o filho da puta do caralho, ele me zão na porcaria do meu bem, isso mesmo, e falou que o bem dele tem uma barreira desse tamanho, e eu disse credo, que nojo, por isso eu estou fazendo um exposed do meu twitter. Lene Valhalla, seu baita em upper pequeno, e é do tamanho desse driver, só que bem menor, agora olha só o meu, grande, isso mesmo baby, pontas, bastante espinhos, parecem duas bolas de um dragão, ele destruiu o Springer, agora adivinha, eu vou destruir o Lucifer, exceto porque eu não vou destruir ele, eu vou mais além, eu vou destruir uma porrada de bem aleatório. Viu isso aqui, eu destruí um monte de bem aleatório, faz o W agora, chama WBBA, vocês tem 23 horas, até a próxima eclosão de mijo do Luino, agora saiam da minha frente, senão eu vou eclodir mijo nem vocês também.